Eeey! Eeey! Hahaha! Vai lá! Flá de Borges! Eeey! Flá de Borges! Novo cenário! Vota senhora! Aleluia! Vamos embora! Pai, eu tenho tanto pra falar Pois o Seu amor me faz cantar Eu não quero nada mais Do que o Seu nome exaltar Sou um instrumento em Tuas mãos E se Tua graça eu fico sem chão Fora da Tua vontade Eu não vou ficar mais não Pai, eu preciso te dizer Cumprir o meu chamado E merecer Graça e misericórdia Você faz interior Para vencer Levar a Tua Palavra O cativo e oprimido O libertar E Teu nome proclamar Eu não tenho tanto pra dizer Eu não vivo sem você És o meu tubo És o meu tubo Meu Pai Vem me fortalecer Tudo está tão difícil aqui Mas com Tua força eu consegui Meu Pai Meu Pai Meu Pai Eu preciso de você Eu preciso de você Eu padecer Eu padecer Sabia que não estava só Só peço Pai Que seja sempre meu refúgio A alegria pra minha alma Mesmo em dias de luto Tenho muito Tenho muito a te dizer Sei que o sentimento é mudo Mas me calo diante do poder Do Criador de tudo Deus eu tenho tanto pra dizer Não vivo sem você És o meu tudo És o meu refúgio Pai vem me fortalecer Tudo está tão difícil aqui Mas com Tua força eu consegui Meu Pai Meu Pai Meu Pai Preciso de você E o seu amor me constrange Eu não consigo imaginar O que seria de mim Sem Tua presença me guiar Dias nublados passei Até Ele aguento a tempestade Me revestiu de coragem Venci a dificuldade E meu dever Nessa imensidão de dúvida É te oferecer Pra responder as perguntas Perfeito o poder Que convence quem o escuta Experimente você Ouvi-lo em suas súplicas Jesus Um Pai de amor Disposto a abençoar Independente do que pensa Ele quer te conquistar O Deus que tudo pode Só não pode te forçar Mas é desejo dEle Que você deixa Ele te ajudar Deus eu tenho tanto pra dizer Não vivo sem você És o meu tudo És o meu tudo És o meu refúgio Pai vem me fortalecer Tudo está tão difícil aqui Mas com Tua força eu vou seguir Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai